A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. A Comissão lançou uma consulta pública sobre uma abordagem europeia das microcredenciais para a aprendizagem ao longo da vida e a empregabilidade. Até 13 de julho, a consulta irá recolher ideias para uma definição comum de microcredenciais, o reconhecimento de cursos de aprendizagem curtos e orientados e para o desenvolvimento de normas que garantam a sua qualidade e transparência. Na Europa, um número crescente de pessoas precisa de atualizar os seus conhecimentos, aptidões e competências para colmatar o fosso entre a sua educação formal e as necessidades de uma sociedade e de um mercado de trabalho em rápida mutação. As partes interessadas, públicas e privadas, estão a desenvolver rapidamente cursos de aprendizagem de curta duração. As microcredenciais são um passo crucial para certificar os resultados destas experiências, ajudando assim as pessoas a melhorar ou a adquirir novas competências ao longo das suas carreiras e a chegar a um grupo mais diversificado de pessoas. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.